Música Música Allá va el nejo, desde los altos del puerto Allá va el nejo, se oye el chiste real, a que realiza Allá va el nejo, dentro del puerto tal de violar A la bulky, móvil, lo que hacen, lo que hacen, habla de la prensa Allá va el nejo, y la policía tal de violar Allá va el nejo, dentro del puerto tal de violar Que normal no en la señora A lua se vai com o rosa, o que vai ficar em segunda, com a mentira da liberdade. Se o meu irmão é dança, o que vai ficar na liberdade. Com a mentira da liberdade. A lua se vai com o rosa, o que vai ficar na liberdade. Com o rosa, o que vai ficar na liberdade. Se o meu irmão é dança, o que vai ficar na liberdade.